Olá, sou Sueli Quiriri e meu nome na idioma é Kauiú. Convivo aqui dentro da comunidade de Mirandela. A minha participação, a minha presença como mulher, enquanto mulher, enquanto indígena dentro da minha comunidade, sou uma artesão. Eu já trabalhei no Colégio Estadual Indígenas dos Zacarias há 12 anos, mas saí para entrar na concorrência e participar como candidata vereadora. E a minha participação junto com a comunidade, junto com o meu povo, junto com as minhas lideranças, é sempre estar acompanhando a todos no dia a dia, tanto nos festejos culturais, festejos tradicionais, nos rituais. Estou fazendo roças comunitárias e, no momento, estou atuando apenas como artesã. Também já cheguei a fazer faculdade de ciências biológicas. E falar da minha aldeia hoje é falar as coisas boas, porque Quiriri é um povo de luta, é um povo de cultura, um povo de muita resistência, um povo de muita história. Que o nosso território foi homolongado, digamos assim, desde 1985, e que hoje a gente convive aqui dentro desse povoado, que hoje é o coração da nossa reserva, que é a aldeia Mirandela. E ela é formada por dez comunidades, né? Só que Mirandela, que é o centro, é o coração da nossa reserva, né? Que até hoje a gente tem um canto, né? Que a gente canta na igreja, né? Nos eventos culturais, né? Nos eventos festejos, que a gente sempre canta esse toante de abertura, né? No momento é assim. Mirandela é o centro da aldeia Quiriri. Hoje estamos aqui, para relembrar os massacres que passamos junto a ti. Quiriri, povo sofrido, não se cansa de lutar, nem perde por esperar, vamos nos reconciliar. Quiriri, povo sofrido, não se cansa de lutar, nem perde por esperar, porque um dia a gente tem o que comemorar. Senhor da Ascensão, venha nos abençoar. E é isso. Mirandela é minha aldeia, minha terra, meu lugar, meu coração. É aqui onde eu vivo, o meu dia a dia. E é um orgulho, é um prazer imenso, né? Estar sempre participando junto com as nossas lideranças. É ouvir sempre o conselho dos mais velhos, sempre estar acompanhando na luta do dia a dia, né? E para mim é um imenso prazer. Música Então, é assim, né? E para mim é um orgulho, é um prazer imenso, né? Está convivendo aqui, junto com todos. Aqui é minha terra, é meu lugar, minha aldeia, minha vida.